Forma-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, boa noite. Na data de ontem, foi realizada a cerimônia de assinatura da medida provisória que trata da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, cuja finalidade é estabelecer, principalmente, garantias de livre mercado. É uma iniciativa do nosso Ministério da Economia, que restringe o papel do Estado no controle e na fiscalização da atividade econômica. Está concretizada em direitos considerados essenciais ao crescimento do País, dos quais destaco, desenvolver atividade econômica de baixo risco para o sustento próprio da sua família, produzir, empregar e gerar renda, assegurada liberdade para o desenvolvimento econômico, não ter restringida, por qualquer autoridade, sua liberdade em definir o preço de produtos e de serviços, receber tratamento igualitário de órgãos e de entidades da administração pública, dentre outros. Esse é o compromisso do meu governo com a plena liberdade econômica, única maneira de proporcionar, por mérito próprio e sem interferência do Estado, o engrandecimento de cada cidadão. O caminho é longo. Eu sei que, unidos, ultrapassaremos essas dificuldades iniciais, que são naturais nas transições de governo, especialmente se as concepções políticas forem antagônicas. O Brasil elegeu a esperança, razão pela qual estarei sempre atento para não decepcioná-los. É o meu compromisso com você nesse dia do trabalho. Boa noite e que Deus abençoe o nosso Brasil. Boa noite e que Deus abençoe o nosso Brasil.